Aos olhos nu, ninguém consegue ver, mas como eu tô fazendo, ó, e aqui eu vou fazer pra dar aquela amassadinha, tá? E lonita também, tem umas que destiam, ok? Então, ó, temos esse laço pronto, laço, é, que é laço? Laço, laço, aí, já esqueci, laço treco aqui, esse laço treco aqui, ah, laço lápis, tá? Então, de acordo, tá bom, com o que a mamãe pedir, por exemplo, eu já fiz esse aqui pensando na Júlia, mas depois eu lembrei que eu posso fazer na fita número 12, tá? 21, com, é, 21 com 21, dá 42, certo? E uma de 20 só aqui em cima, tá bom? Então, isso é pra ele ficar bem durinho, bem bonitinho. Agora, se você quiser tacar um spray de cabelo, você também pode tacar.